Essa é a popular conhecida como cabriuva, cabriuva vermelhiana, bálsamo, óleo vermelho, óleo cabriuva São Paulo, sangue de gato, características gerais, a altura da cabriuva Ela pode chegar até 20 metros de altura, com um tronco com um diâmetro de 70, 80 centímetros Cabriuva Ela floresce no mês de julho a setembro A manutenção, a maturação dos frutos no mês de outubro e novembro, sempre no final do ano E a madeira da cabriuva é uma madeira de leira, pra fazer móveis, bonita a madeira, bem avermelhada Cabriuva É, aqui em São Paulo tem uma cidade que se chama Cabriuva Alô Cabriuva, tudo bem? É a boa cidadinha, chamada-se Cabriuva, fica perto de Pirapora Cabriuva Você pega a estrada de Itu, Itu Cabriuva, Pirapora Vou, vou ver os dados da cabriuva e vou colocar abaixo do vídeo no YouTube Cabriuva Ok, alô A semente da cabriuva é Alô, alô, realena Bom, já deu um pouco o governo Vamos fechar o vídeo por aqui Até O YouTube, ok? Beleza? Fechando, vamos